O que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre e sofrer de carente Ah, como eu amei Eu sou, eu sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era verdade Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Tem dias que eu paro e eu lembro e choro Com medo eu refleto que não foi perfeito Ah, como eu amei Eu sou, eu sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, como eu amei Ah, eu não entendi 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 Eu era feliz, era vida Minha espera acabou Oh, meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu não entendi 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 Amém